Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 26 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu teu nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o W. Gabriel, Rafael da Alphacold, Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Kleber Ferrari, Cauê Vinícius, Anderson da E-Plus Store, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Eder Paz da Vetex, Cris do E-Notas e Alisson Liva do canal Curiando. Se você também acha que vale a pena contribuir aqui com o podcast dando a partir de R$ 1,00 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se barraloopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Saraiva que abriu um pedido de recuperação judicial na sexta-feira. Nesse pedido, a Saraiva fala que tem quase R$ 680 milhões em dívidas e comenta também que um dos motivos pelo qual ela fundou foi o fato do preço dos livros não ter acompanhado o preço da inflação. Aí a empresa espera que com essa recuperação judicial ela obviamente consiga evitar a falência, e isso vem depois dela ter fechado já 8 unidades, todas na verdade, né, da Aytown, 20 lojas dela mesma com demissão de 700 pessoas e tem tentado aliviar a dívida, né, que foi uma coisa que não deu certo. Aí agora ela finalmente, né, entrou com esse pedido aí de recuperação judicial frente à segunda vara de falências e recuperações judiciais de São Paulo, e agora o negócio é esperar pra ver, né, o que vai ser da Saraiva. Uma pena isso aí. Bom, e ainda sobre notícias daqui do Brasil, deixa eu voltar a falar sobre o vazamento de dados da Fiesp, lá que eu comentei na sexta-feira. O que rola é que o site da Fiesp vazou um banco de dados com nomes, e-mails, telefone, endereços, CPF, RG e tudo mais. Inicialmente o pessoal achava que o vazamento tinha afetado só 35 milhões de pessoas. Só não, né, mas 35 milhões de pessoas. Aí eu falei só, né, porque na verdade agora o pessoal acha que o número atualizado de pessoas afetadas é de 180 milhões, e pra piorar, parece que a Fiesp foi avisada sobre esse problema e não fez nada sobre isso aí durante três dias. O que rola é que quem avisou a Fiesp sobre isso foi um pesquisador, né, que falou que a Fiesp nem respondeu primeiro o contato dele, e só depois dele contatar a imprensa, né, tentar de novo um contato com a Fiesp, aí sim ela respondeu. Aí agora, como resultado disso tudo, o Ministério Público já falou que abriu inquérito aí pra investigar a coisa toda, e isso inclusive pode virar uma ação civil coletiva dependendo, né, do que eles encontrarem nessa primeira investigação. Bom, e enquanto isso, nos Estados Unidos, o governo americano segue tentando impedir que a Huawei consiga operar normalmente. Quem sempre escuta aqui o loop matinal, sabe que o governo americano conseguiu convencer as operadoras a não venderem telefones da Huawei nos Estados Unidos, né, por suspeitas, age que ela consegue facilitar a espionagem pro governo chinês, e isso é uma coisa que a Huawei nega totalmente, apesar lá da inteligência americana falar exatamente o contrário. Aí, além de ter pressionado as operadoras a não venderem telefones da Huawei, o governo americano proibiu o uso interno também de equipamentos da empresa, e também tem uma outra proibição que acontece no varejo americano perto lá de estações militares dos Estados Unidos. Aí, eis que agora, o Wall Street Journal falou que os Estados Unidos querem tentar levar essa iniciativa aí de boicote a Huawei pra fora do país, e tão tentando convencer países como Alemanha, Japão e Itália também a banir os aparelhos da companhia. O Journal falou ainda que o governo americano tá oferecendo benefícios e subsídios, né, em troca aí da proibição de venda e comercialização de celulares da Huawei em outros países. E aí, perguntada, né, sobre isso, a Huawei falou que é meio absurdo que o governo americano esteja fazendo isso e tá torcendo, né, pros países não adotarem essas medidas. E ainda sobre os Estados Unidos, deixa eu comentar que a Adobe liberou um relatório sobre as vendas que aconteceram no dia de ação de graças lá na quinta-feira da semana passada. A Adobe falou, né, que as compras online movimentaram 3,7 bilhões de dólares, aumento de 28% ano sobre ano e recorde aí pra esse dia de ação de graças. E ela comentou também, né, que pela primeira vez as compras por celular ultrapassaram lá a marca de 1 bilhão de dólares nesse dia. Ela falou que 54,4% do tráfego e 36,7% das vendas em lojas online, né, partiram de smartphones. E disse que esse tipo de número ele esperava numa Black Friday, ou então numa Cyber Monday que acontece hoje, mas não lá no dia de ação de graças. Ela também aproveitou pra falar que no geral, né, o mercado de e-commerce como um todo cresceu mais de 15% só nesse ano, e caso você queira ver o relatório completo, ele tá no link que eu deixei aqui na descrição. E enquanto isso, na Microsoft, ela liberou o suporte de login com acessórios de terceiros lá no Windows 10. O que rola é que existem uns aparelhos de autenticação, né, que podem ser umas chavinhas USB, por exemplo, né, que servem pra validar a identidade do usuário, e agora o Windows 10 já suporta esse tipo de coisa. Então, quem tem essas senhas aí em formato de um pendrive, né, consegue fazer login no Windows 10 sem ter que digitar a senha de verdade lá pra destravar o computador, mas essa novidade vai além dessas chaves USB. E isso porque agora também dá pra usar leitores biométricos, né, tipo reconhecimento facial, leitor de impressão digital externo pra conseguir fazer login no sistema, e isso vale também pra outros ambientes lá da Microsoft, como por exemplo a loja online, né, Microsoft Store e o OneDrive. Bom, e agora eu vou falar sobre o Facebook, que finalmente se pronunciou sobre o convite de oito países, incluindo o Brasil, pro Mark Zuckerberg prestar explicações lá pro comitê conjunto formado no Reino Unido. O Facebook falou que, pra surpresa de ninguém, né, o covarde do Mark Zuckerberg não vai lá pra depor, mas vão mandar um executivo lá da empresa, né, pra ver se o comitê se dá por satisfeito. Eles vão mandar o Richard Allen, que é o vice-presidente de soluções de políticas lá da empresa, e o depoimento dele tá marcado pra acontecer amanhã, frente a representantes da Argentina, Brasil, Canadá, Irlanda, Letônia, Reino Unido e Singapura. Lá eles vão fazer perguntas sobre como o Facebook lida, né, com desinformação lá na plataforma, e eu aposto que o executivo não vai dar uma resposta sequer, né, que se aproveite. E ainda mais ou menos sobre esse assunto, o Google tá sendo acusado de novo, né, de práticas anticompetitivas frente a outros sites lá de comparação de preços. O que rola é que lá pra metade do ano passado, o Google foi multado em quase 2 bilhões e meio de euros por ter priorizado resultados do Google Shopping, né, frente a outros resultados lá de compras na internet. E na época, né, depois de tomar esse gancho, ele se comprometeu, foi obrigado, na verdade, a fazer uma série de mudanças pra conseguir garantir uma concorrência mais justa lá pra página de resultados de busca. Aí, eis que agora, a concorrência lá do Google Shopping mandou uma reclamação formal pra União Europeia, falando que o Google não fez nada do que ele tinha prometido que ia fazer, e por isso eles querem uma nova investigação, né, possivelmente uma nova multa aí pro Google. Aí, caso a empresa seja condenada de novo, né, ela pode ser multada em 5% do faturamento global da Alphabet desde o dia lá que a empresa foi condenada, em junho do ano passado. E já que o assunto é o Google, deixa eu comentar que a Asus prometeu que o Android Pie vai chegar alguns telefones dela no começo do ano que vem. Ela falou que o sistema vai chegar pro Zenfone 5, Zenfone 5Z, Zenfone 5 Selfie, Zenfone 5 Selfie Pro lá no começo do ano que vem, e comentou que o usuário vai receber um alerta aí quando essa atualização estiver pronta pra instalar lá no aparelho que a pessoa tem. A Asus disse que vai levar coisa de uma semana, né, pra todo mundo que tem esses aparelhos receber o update aí a partir do momento que ela começar a liberar, e falou também, né, que o pessoal que é mais ansioso aí consegue checar nos ajustes do sistema lá na parte de atualização pra ver, né, se esse update já tá disponível pra essa pessoa. E ainda sobre telefones Android, pintou a notícia de que a LG e a OPPO também estão trabalhando em telefones dobráveis, que aconteceu com a Samsung, né, que anunciou um telefone desse tipo aí dia desses. Na verdade, a LG só confirmou que registrou uns nomes, né, que foram Flex, Fold e Duplex, e com isso garantiu que nenhum outro fabricante de celular pode lançar telefones aí que tem esses nomes. Já a OPPO registrou uma patente, né, do telefone dobrável que ela pretende lançar, e lá dá pra ver que o telefone dela vai dobrar com a tela pro lado de fora, que é o oposto da Samsung, né, que tem o telefone que vai dobrar lá com a tela pra dentro e tem uma segunda tela pra pessoa conseguir usá-la com o telefone dobrado. Aí, perguntadas a respeito disso, nem a OPPO e nem a LG quiseram falar sobre datas ou expectativa de lançamento pra esses aparelhos, mas é provável, né, que elas estejam mirando pelo menos o lançamento a partir do ano que vem, que é quando a Samsung falou, né, que vai lançar o telefone dobrável aí que ela anunciou. E, enquanto isso, no mundo da Apple, na semana passada o Instituto Thinking falou que, apesar da concorrência, né, também da percepção aí de que a Apple TV não faz muita coisa, ela tá vendendo bem até em comparação com a concorrência. O Instituto observou que, considerando produtos como a Fire TV 4K da Amazon e o Chromecast Ultra 4K do Google, a Apple TV 4K só perde pra Fire TV Stick, né, que é 4K também, que é meio surpreendente, porque ela custa entre duas e cinco vezes mais do que o resto lá da concorrência como um todo. O Instituto falou ainda que o Chromecast 4K do Google só ganha do Fire TV Cube, né, que é um produto que não engatou muito da Amazon, e o ranking completo aí desse estudo tá no link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. E ainda sobre a Apple, encerrando o episódio de hoje, deixa eu comentar que a Anatel homologou o novo iPad Pro e o novo Apple Pencil aqui no Brasil. Isso significa que agora o lançamento aí desses produtos só depende da Apple, mas ainda assim ela não falou quando, né, que vai lançá-los por aqui. Por enquanto, a gente só sabe os preços desses novos produtos, eles vão custar de R$ 6.800 a R$ 14.400, no caso do novo iPad Pro, e R$ 980, no caso do novo Apple Pencil. É isso aí, galera! O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se barraloopmatinal, se você também quiser contribuir com o podcast, e eu volto amanhã de manhã. Falou! E no caso do novo Apple Pencil, ele vai custar R$ 9.800. R$ 9.800, não! Tá errado! Esse é o do ano que vem.